Oi gente, tudo bem? Não estranha tá com essa roupa de novo não, que eu gravei tudo no mesmo dia mesmo pra ficar vídeos curtinhos e não ficar tão chato de assistir. Hoje, como prometido, eu vou falar sobre os outros dois mais conhecidos transtornos alimentares, que é a anorexia e a bulimia. Pra quem não sabe, a anorexia é quando a pessoa se enxerga sempre gorda. Ela olha no espelho, tô gorda. Faz dieta, tô gorda. Tá parecendo uma vareta, tô gorda. Tá parecendo um esqueleto, tô gorda. Sabe aquela aparência cadavérica, supermágua, mostrando os ossos, não sei o que, aquela aparência de doente e a pessoa não enxerga que tá doente. E a gente tem também a bulimia. A bulimia não é tanto um transtorno de imagem como anorexia, mas é uma pessoa que come, 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 tem a compulsão, como eu expliquei no outro vídeo, ela tem a compulsão de comer demais, porém ela tem compensações. Ela busca de alguma forma compensar aquilo que ela fez. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai vomitar. Sim, é desagradável. A pessoa vai lá, come uma louca, vai no banheiro e coloca o dedo na garganta. Então, assim, se você for parar pra pensar, é algo muito problemático a pessoa comer de morrer e depois recorrer a esse tipo de técnica pra não engordar. Não é porque tá passando mal, não é porque passou do limite. É pra não engordar. Isso é muito grave. Porque se uma pessoa, ela tá por algum motivo querendo emagrecer, precisando fazer uma dieta, alguma coisa assim, ela vai maneirar nos alimentos. Não é uma saída sadia você comer desageradamente e depois colocar tudo pra fora de forma não convencional. E a pessoa que ela é anorexica, que tem anorexia, mesmo estando extremamente magra, ela não come. E cada vez que você menos come, menos vontade de comer você tem nesses casos, porque o estômago, ele contrai e dificilmente ele volta, dá trabalho pra voltar. Assim como quando ele dilata também dá trabalho pra voltar, tanto que muitas pessoas recorrem à cirurgia bariátrica para redução do estômago. Então, elas comem cada vez menos e elas não param com exercício em momento algum. Existe um filme muito interessante que conta a história de uma moça anorexica. Eu não vou lembrar o nome de cabeça, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo o nome do filme. Tem no Netflix, tá? E mostra justamente isso. Ela tá fazendo tratamento porque ela está doente por causa da anorexia, porque ela não come, ela não tem nutrientes no corpo, então a pele tá horrível, o cabelo tá caindo. Aquela coisa horrorosa. E ela continua fazendo dieta, ela continua não comendo, até mesmo porque chega num ponto que o estômago não aceita comida mais. E ela, escondida, faz exercícios. Ela vai e volta da escola correndo, ela faz abdominal escondido e ela tá sempre medindo o braço. Porque a medida pra ela de magreza que ela quer alcançar é a mão fechar no braço. Então, a gente imagina por aí que não é algo muito saudável. E essas duas pessoas, tanto que tem anorexia quanto quem tem bulimia, recorrem a medicamentos, a laxantes, a outras técnicas pra não enverdar. Às vezes são pessoas extremamente saudáveis. Você olha, gente, o corpo dessa pessoa é lindo, tá dentro dos padrões. Mas pra ela, não. Então, ela tá sempre buscando essas outras técnicas pra poder estar sempre permanecendo magra ou sempre de acordo com a sociedade. Já vi casos de meninas desenvolverem bulimia por pressão da família. Meninas um pouquinho acima do peso, aquelas que a gente chama de fofinha, de gordinha, que a família pega no pé. Você tá gorda, você precisa emagrecer, você precisa fazer um regime, mas essa pessoa não quer. Pra ela, aquilo ali tá bom, o corpo dela tá bom, ela tá feliz daquele jeito. Só que por pressão da família, por emagrecer e ela não se permitir falhar perante a família, ela come, come, come pra satisfazer aquele prazer de comer. Porque é um prazer extremo pra essas pessoas que têm compulsão alimentar. E aí depois, joga tudo fora, através de laxantes, através da indução de vômito. E sabemos que vomitar em excesso prejudica tudo aqui por dentro, o ácido do estômago voltando. Quem passa mal porque comeu alguma coisa estragada, enfim, sabe o quanto a garganta fica queimando aqui, fica queimando por causa do ácido do estômago. Então você imagina como que fica essa área aqui da pessoa que faz isso todos os dias, por vezes, duas, três vezes por dia. Então não é algo aí muito saudável. Então se você conhece alguém que tem algum desses sintomas, que tá passando por algum dessas situações, ou se você está se reconhecendo, procura ajuda. Enquanto ainda é tempo. Você tem alguém que te ama, você tem alguém que se preocupa com você. E você precisa de um tratamento pra chegar num ponto em que você se ama tanto, e que você não precisa do amor de mais ninguém. O amor de outras pessoas vão vir pra completar, mas você tem que ter o teu amor próprio. Você tem que ter a tua autoestima em dia pra poder seguir a tua vida tranquilamente sem esses transtornos. Ok? Tem sempre alguém que quer te ver bem. Então é isso, gente. Se alguém precisar de ajuda, me procura. Procura um psicólogo, procure um terapeuta de sua confiança. Tenho certeza que tanto eu quanto quem você procurar vai estar disposta a te ajudar. Disposta a te trazer de volta a qualidade de vida que você precisa. Ok? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau! Tchau!